Tá me ouvindo? Alô? Ah, tá, ok Mas eu não sei Desculpa, Kines É que depois dessa Exploração de amor é que eu ganhei o dia Tranquilo, tranquilo Ó Vários comentários Primeiro, Pri, gostaria de um comentário seu A turma do Awa Ela interage bastante E vocês também da turma Vocês interagem, vocês falam Porque essa aula Eu programei pra Realmente ser falado Sobre isso, discutido E não numa exposição minha A última aula que eu dei Foi exposição sobre os conteúdos Porque era muito conteúdo Era racionalismo, beleza, etc Autores, e não dava pra ficar Debatendo muitos certos autores Essa aula é pra É pra debater É pra conversar E é pra gerar Ideias Pra vocês pesquisarem depois E é isso A aula de hoje é sobre democracia O que é democracia E E a democracia com viés nas minorias Sabe, tipo É democracia É um governo do povo Sendo que tem Tanta gente na fome Será que todo mundo tem as mesmas condições E vai ser sobre isso a aula Então, Pri, a turma geral interage Ah, participam Sim, participam muito Pode falar Que todo mundo aqui é maravilhoso Participa mais que a semestral Que eu Eu acho que sim Legal, legal Vamos lá, hein Olá Tá puxando o saco, então Olá, hein Eu sou o Daniel Eu sou profissional de sociologia Filosofia Eu já dei aula de geografia Eu acho que eu nunca dei aula Para o seu manual Vocês lembram de mim ou não? Ah, talvez Ah, eu dei aula de racionalismo, né? Não, eu acho que eu dei umas Sei lá, de dez aulas Umas oito foi de racionalismo e empirismo Porque sempre que cai no meu colo Eu falo Deixa pra mim Deixa pro pai E agora é um assunto menos Sabe, menos conteudista E vai ser mais sobre debate Eu tô com um problema no computador Eu vou ver se eu vou conseguir resolver agora O computador é próximo de magia, sabe? O computador é algo muito Difícil pra mim Em um dia tava funcionando Em outro Calma que eu vou ter que fazer login E no outro Simplesmente Não funcionou mais E meu computador Ele ficou Sem funcionar por um tempo E eu tive que fazer Altas gambiarra Pra conseguir fazer ele funcionar parcialmente E Eu não tô conseguindo compartilhar a tela Eu troquei de navegador agora Vou ver se vai dar Pra compartilhar a tela Um segundo dia É Porque eu tô num computador Com umas configurações antigas E ele Simplesmente não Não tinha as funções Que tem hoje, sabe? Tipo O mito Parece que eu tô falando de algo muito do passado Mas o mito ainda não existia Era hangout Então por isso Por isso Da dificuldade De De Compartilhar a tela Fazer umas coisas Eu vou tentar agora Um segundo dia E como eu tive problema E como eu tive problema no computador O que eu fiz Pra fazer de slide Eu sempre faço uns slides bonitão Eu acho que Os de racionalismo e empirismo Vocês lembram? Nossa, tava bonitão Azul Com umas coisas Com uma paleta de cores Que eu sou todo Do design e tal E esse daqui eu Fiz um Frankenstein De slide Dos outros E é isso Deixa eu ver Ah, agora vai Eu acho Como que eu faço Pra pegar o encher Um segundinho Estão me vendo Ou não Aqui tá tudo Travado Ah, ok Compartilhar a tela Por que que tá bloqueado Cara? Eu quero Eu quero compartilhar a tela Ô Pri Eu vou chorar Se não der certo aqui Qualquer coisa Manda aqui Ah, aqui Permitir Tem três Tem três de você aqui É Guerra dos clones É Jutos Ah, estão vendo a tela Sim, agora foi Ó Eu gosto da minha didática Eu acho que eu dou Uma aula Mais ou menos Mas eu vou pedir Tipo Desculpas Realmente Sinceras Pra Essa gambiarra Que eu vou fazer aqui Porque Eu tava sem computador E eu tive que realmente Estudar slide alheio Sabe, esses slides horrorosos Mas é a vida Não dá sempre Pra fazer aqueles slides bonitos Tá Quando você pensa Em democracia O que vocês pensam Enquanto eu agito Um slide E eu quero Participação mesmo Eu vou Essa aula Precisa de participação Pri, por favor O que falaram no chat Se falaram coisas Povo A Maria Clara Colocou Pessoas tendo liberdade De votar Para de compartilhar Agora eu vou compartilhar Só com a tela Poder pro povo Cadê Um segundinho Já tô compartilhando aqui Uma janela Eu quero Essa janela Aqui Ah não é Vocês estão vendo o slide Ou vocês estão vendo Vocês no Vortex O slide Ok, ok Marcos colocou Poder pro povo Não digo poder Mas liberdade Pra decisão do povo Aham Legal, legal São bons São boas partidas A democracia Ela tem várias implicações Tipo, várias A democracia Primeiro é um regime político Tem vários regimes políticos Os regimes políticos São regimes Pra organizar Os grupos Sabe Desde Desde o começo Da gente se Agrupar Em tribos Etc Tinha regimes políticos Sabe Falar que o caçador Vai fazer uma coisa O cacique vai fazer outra É um regime político No caso É como Se organizam As partes De uma sociedade E o que elas vão fazer Tem vários Como eu falei O caciquismo É um exemplo O cacique vai fazer As coisas místicas As coisas De organização E é isso E agora Tem vários Sabe Regimes Só que o predominante É a democracia Ocidental Liberal A democracia É o que a gente Já vai falar E Calma aí É o que a gente Já vai falar E Ocidental É referente Ao ocidente Que É a galera Que vem O ocidente É tipo O ocidente Do mundo Só que São as influências Culturais Políticas Ideológicas Da Grécia Roma E afins Então Na Austrália Está no oriente Mas no ocidente Enfim E liberal Que estamos Sobre princípios Do liberalismo Que é aquela galera De 1789 Liberdade Igualdade Fraternidade Etc Etc Deixa eu tomar um gole De água Porque eu acabei De dar uma aula E nós foi Sem parar Estão ouvindo? Eu não estou vendo vocês Então Vou precisar Que alguém fale Ou aprende fale Está compartilhando Está ouvindo Está tudo certo Enfim A democracia É realmente Poder do povo Democracia Povo Poder E tal Povo Demos Sendo povo Comunidade Cidadão E Crátia Inclusive Kratos O personagem Do God of War Se chama Pair Eu percebi isso Montando essa aula Que Demo Kratos Demo Kratos Enfim A coisa É o governo Do povo E Existem Vários Princípios Que eu não Tenho ele E a gente Tem que Calma aí Eu vou De volta Desculpa Realmente fazer Essa gambiarra De slides Mas foi O que deu Para Fazer por hoje Que eu estava Sem computador Até Antes de ontem Enfim Onde é que eu parei? Algumas bases Da democracia Agora Não historicamente Porque historicamente Tem várias coisas A democracia da Grécia É muito diferente Da nossa democracia A democracia da Grécia Era uma coisa Que geral Ia lá na pólise E todo mundo Falava Era algo mais direto Sabe? E agora A gente não tem Capacidade Para isso Um país De 200 milhões Não é O centro de Atenas Que as pessoas Livres Opinavam Não Não é Assim A gente Atualmente Está em um regime De democracia Indireto É Aqui Vai para o lado Vai para o lado Não está indo para o lado Parece para ir para o lado É um pouco frustrante Não conseguir Aí Consegui Enfim Termo se origina Como eu disse Governo do povo Demo O povo Crate É Poder E É Democracia Pode ser várias coisas Sabe? E Inclusive Existem tipos Diferentes De democracia Como a democracia Direta Que é Da Grécia Eles Vinham Nessas coisas Discursar Sobre os problemas Da cidade Propor as coisas Geral levantar Uma mãozinha Para votar E Agora No estado De 200 milhões Não dá mais Para fazer isso Então A gente Está No estado De democracia Indireta Que A gente Vota em alguém Para votar Por a gente Então A gente vai falar Ei Pessoa X Eu confio Em você Para Para representar As minhas necessidades Daí No estado Brasileiro A gente divide As coisas Nos poderes Nas autarquias Vamos Ter coisa Para o bairro Que é o vereador Para a cidade Que é o prefeito Para o estado Que é o governador Daí o deputado Vai fazer umas coisas Enfim Só que Deixa eu Vim Aqui Um segundinho Volta 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 Um pouquinho Um segundo Aqui As bases Que a gente está Na democracia Foram dadas Só que Agora chegam Algumas coisas Mais Subjetivas E que A gente vai Falar sobre Não existe Um consenso Sobre o que Que é exatamente Democracia Porque Tem países Que se dizem Democráticos Mas Eles São Repressores Em algum Momento Tem países Que Tem eleição Mas são Eleição E Sabe Sabe Que são Fraudadas Então Dá para Definir A democracia Moderna Como Igualdade Liberdade E estado De direito São Termos Mais Subjetivos Subjetivos Que eles vão Servir Só para Falar Democracia Só que A democracia Na verdade Aqui Era para ter Alguns princípios Igualdade de todos Perante a lei Está na constituição Mas É isso que eu quero Conversar É real Isso O livre acesso Aos exercícios As funções públicas E o direito Da palavra E é sobre Essa Isonomia Que eu Gostaria De falar Vocês acham Que todos São iguais Perante a lei Ou vocês acham Que a lei É cumprida Nessa Igualdade Ser Suposta O Carlos Colocou não Letícia Colocou Que acredita Que não Mais alguém Não Eu quero Resposta Você Puxou Mostrar Falou Que já Interagia Savão Colocou Aqui Igualdade Para quem Brancos Héteros E burgueses É Nesse ponto Que eu quero Chegar Exato Savão Te amo Deixa eu pegar Aqui outro slide Porque Enfim Foi Realmente terrível Para conseguir Chegar Da aula E O foco É sobre as minorias E Vocês Sacaram Os princípios Legais Da 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 Democracia Eu só Vou retomar Eles Que Um segundinho Ai meu Deus Enquanto você está colocando Aí posso Perguntar uma coisa Fala Claro Mas bom Você conhece um livro Que chama O discurso Sobre o colonialismo De quem que é Não Aimé Cezer É de 78 livros Eu vou colocar um link aqui no chat É muito interessante É uma abordagem bem histórica Mas Ele Já começa Falando Assim No primeiro capítulo Ele já abre Assim Uma Uma civilização Que Como é que é a frase Inteira Uma civilização Que traz Seus próprios princípios É uma civilização Morimbunda E ele está falando Lá da ideia De liberdade Igualdade Fraternidade Que vem lá Da revolução francesa Eu vou colocar o link Aqui no chat É maravilhoso Esse livro Vale muito a pena Enfim Os princípios Que eu queria falar Não preciso de slide Mas Retomando as coisas Antes de ir para o debate A democracia direta Era a coisa da Grécia Que todos os cidadãos Devem intervir diretamente Nas questões públicas De interesse de Estado Diretamente Então eles lá Vão opinar Eles lá Vão ser os Proponentes das coisas E não tem intermediários Entre as questões Do interesse comum E o interesse Se Você queria falar Sobre alguma coisa Que está acontecendo Na sua rua Entre seus vizinhos Você ia lá E falava A gente não está Mais nesse Estado A gente está Numa democracia Representativa Que as decisões Não são tomadas Pelos cidadãos E sim por representantes Que os cidadãos escolhem Então As participações São indiretas Periódicas Formais E se expressam Pelo meio Das eleições E Ah tá Daí eu Agora sobre a desigualdade Essas são as coisas Da democracia por si Os pilares Tecnicamente São a igualdade De todos Perante a lei O livre acesso Do exercício As funções públicas No caso a liberdade E o Estado de Direito Deixa eu pegar o slide Que eu não estou achando Ah sim E agora eu gostaria De falar sobre Minorias Sociais Deixa eu só puxar Esse para cá Minorias de Direito Humanos Daí eu peguei esse slide Para falar sobre Minorias Sociais Inclusive Eu realmente peço desculpa Porque eu tive que ler Vários slides Mas eu não consegui Montar o meu Por falta de aparato Estão vendo que teve Que ter três drinés Aqui para Poder falar E apresentar Minorias Sociais Não são minorias numéricas Minorias sociais São o que tem Menos forças Então Por exemplo Negros no Brasil Eles são Minorias Mas eles não são Minorias numéricas Na África do Sul Do Apartheid Os brancos Eram as minorias numéricas Mas eles eram Os opressores Então os negros Viraram as minorias sociais As minorias São coletividades Que são vítimas De processos discriminatórios Persecultórios E qualquer coisa Que Qualquer Estigma Que os deixem Ter menos força Na sua vida E no seu poder Como um todo Como um coletivo E como indivíduos Algumas minorias Algumas características São a vulnerabilidade social A opressão social O distanciamento Do padrão Que no caso O padrão O forte O positivo O legal É O branco O hétero O rico O bem formado Enfim E as minorias sociais Afastam disso E O Toqueville É um Teórico Vocês já ouviram Falar sobre ele Enquanto eu tomo Olhando já Por favor Faz Resposta Olha a Clara Colocou aqui Não Letícia também Não conhece Ele é um cara Da revolução francesa Pós-revolução francesa Revolução francesa 1769 Ele é um cara Do iluminismo Pós-revolução francesa E E Para ele A democracia Não pode ser Estrania da maioria Não é Porque A maioria A maioria acha que Ser gay é errado Que ser gay deve ser errado Sabe A gente vive Num país conservador Sabe Muitas pessoas Agora menos Porque O lugar de rede social É tal Mas Se você for Para lugares Menos afetados Por redes sociais Como o interior Pessoas mais velhas Eles vão falar Não Eu sou o contrário Eles não deviam assistir E não é porque A maioria está Achando isso Que é certo Uma democracia Verdadeira Ela Demonstra Inclusão Igualitária Entre grupos Sabe E não é o que acontece Ah Eu queria debater Sobre isso com vocês Alguém abre o microfone Pelo amor de Jesus Eu Queria muito Debater isso com vocês O que vocês acham O que vocês pensam As situações Que vocês vivenciaram isso Situações Situações Que vocês viram isso Que não Vivenciaram diretamente Enfim Deixa eu ver Se alguém falou Alguma coisa É Não conheço Enfim Cadê Essa frase é legal A gente tem o direito De ser iguais Quando a diferença Nos inferioriza E a gente tem O direito De ser diferente Quando a igualdade Nos descaracteriza Então Sabe Os grupos diferentes Eles tem que ser Ter pelo menos Força similar E não é isso que acontece E aqui A constituição Federal Diz que Tem alguns O estado Democrático De direito Tem alguns parâmetros Que eles não são seguidos Eles simplesmente Não são seguidos E tudo isso Faz a gente voltar Para a pergunta inicial Democracia Para que? Democracia Para quem? Os direitos São a cidadania A dignidade Da pessoa humana Os valores sociais Do trabalho Da livre iniciativa Voltando Os objetivos São uma sociedade Livre, justa E solidária Para promover O bem de todos Sem preconceitos De origem Raça, sexo Cor, idade E qualquer outra Forma de discriminação E o item 3 O item 3 É o objetivo Da República Do Brasil Erradicar a pobreza E a marginalização Reduzir as desigualdades Sociais E as organizações Isso está na Constituição O Brasil Está falando Literalmente O objetivo Do Estado Do Brasil É o objetivo E funciona O objetivo Do Estado Do Brasil Isso que eu quis Trazer à tona Porque de volta Eu tive pouco tempo Para preparar a aula Eu quis fazer uma aula Para a gente conversar Debater E implantar a semente Do caos intelectual Na cabeça de vocês Para essa aula Eu pensei menos Na coisa das questões E mais Na Na redação A redação Ela quase sempre Aborda Parâmetros E coisas contemporâneas Ela É muito difícil Aborde O que que foi A revolução Em 1779 E os impactos Para a sociedade Na época Vai falar Tipo Ah O que que foi A revolução Francesa E como ela impacta Até hoje As últimas Redações Foi Teve A coisa do cinema Da sala do cinema Depois teve Das Não era sobre Era Algoritmos E redes sociais Em 2018 2019 Eu não lembro O que que foi Depois teve Sobre Meio ambiente Depois teve A primeira Vez Que eu ouvi falar Sobre lei Foi quando teve Sobre lei seca Então sempre Sobre coisas atuais E a atualidade Do Estado Não funcionar É É atual Sabe É bastante importante A gente ter Essas cláusulas O artigo primeiro E o artigo terceiro Da constituição O primeiro Sobre os fundamentos Do Estado E o terceiro Sobre os objetivos Dá bastante peso Numa redação Sabe Você Citar A 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 Dependendo De como 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 De uma De redação Mas Minorias As Minorias São Maiorias Numéricas Sabe É Você vai Ver Que são Poucas Pessoas Que são O padrão Que você conhece Elas são Brancas Elas Elas São Bem educadas Os pais São Não são Separados E não tem Problemas Familiares E são Héteros E E Sempre Frequentaram A escola E nunca Reprovaram Cara Eu conheço Umas duas Pessoas Assim De Centenas De centenas De pessoas Que conheço Inclusive Eu Bota A coisa Estética Também Até Ser cabeludo Ser tatuado Cara Tudo isso Vai te fazer Fora do padrão Mas Claro que Ser cabeludo Tatuado Não é um grupo Social Que Às vezes Eu posso Sofrer um pouco De pressão Estética Às vezes Podem falar Que eu tenho Cara de viado Mas A coisa De ter Cara de viado É referente A homofobia Não é Cabeludofobia E A gente volta Para essas questões O Estado Brasileiro Ele não serve Para deixar Pessoas ricas Ele não serve Para criar Estatais Ele não serve Para fazer Políticos Ele não serve Para fazer Estradas Ele serve Para essas Coisas No artigo 3 Construir uma Sociedade Livre Justa Solidária Garantir o Desenvolvimento Social Nacional Erradicar Pobreza Marginalização E reduzir Desigualdades Ciências regionais Não é isso Que acontece E É muito importante Vocês Terem Esse artigo 3 Imprimirem Na cara De vocês E tentar Aplicar isso Em todas as questões Que vocês veem Vocês veem Alguém na rua Passando fome E você Pensa O Estado Está deixando Essa pessoa Na mão O Estado Serve só Para não Deixar Essa pessoa Na mão Não Essa pessoa Específica Mas o grupo Dessas pessoas Na mão E Não está Fazendo O único papel Que é O dele Simplesmente Não está E tu consegue Usar Isso Do Do artigo 3 Como base De grande Parte Das problemáticas De redação De vocês Então se Ah Teve intolerância religiosa Foi 2018 17 19 Não 19 Não 17 Eu acho Que foi intolerância religiosa Naquele ano Teve alguns casos De terreiros de umbanda De quimbanda Do que não der Sendo Sabe Apedrejadas Pessoas Em vestes Tradicionais Sendo Apedrejadas E Ameaçadas Etc Etc E O artigo 3 Serve para isso É para Erradicar A marginalização Dessas pessoas Que são vistas Como algo do mal Algo do demônio Etc Por exercer Em outro tipo De religiosidade E Promover o bem Dessas pessoas Sem preconceitos De origem De raça Acabar com a Discriminação E não é isso Que acontece E de volta Isso é só Para que o Estado democrático Do Brasil A República Federativa Do Brasil Existe Não existe Para nada Mas é Para garantir O bem das pessoas Que nascem Nesses territórios Porque Deus quis E Nossa Até desafinei Eu fico meio revoltado Sabe E não Simplesmente Não funciona É só para que serve É tipo Uma faca Que não tem Fio É tipo Uma colher Que é vazada No meio Porque Inclusive A gente vê O Estado Promovendo coisas Que estimulam Preconceitos Que estimulam Preconceitos Que estimulam As desigualdades Inclusive O presidente Que é o O Representante Maior Desse Estado Estimula Isso Fala que Fulano é Viadinho Fala que Que a mulher É fraquejada Etc E a democracia E a democracia Que está nessa Constituição Que está nessa lei Serve para quem E você vai conseguir Usar isso Em redação Muito De volta Falando de intolerância Religiosa Falando de homofobia Falando de Desastres ambientais Porque os desastres ambientais Afetam os mais pobres Os mais pobres São jogados Para a periferia A periferia Não é planejada E vai se criando Algo não planejado Caótico Hostil E mais vulnerável Às avarias ambientais Então voltando Dá para falar disso Em tolerância religiosa Dá para falar disso Na problemática ambiental Em homofobia Em pobreza Por si No Brasil Voltando No mapa da fome Que voltou Esse ano Graças ao inapto Do nosso presidente E a pandemia Voltamos Sabe A gente tinha saído Há quase 20 anos E tem gente Comprando osso Na fila Fazendo fila Para comprar osso Isso Isso É indigno Sabe Deixa eu só abrir Para o meu gato Que ele está olhando para mim Vai lá gato Isso simplesmente Tira a dignidade Da pessoa Ninguém compra osso Porque quer A pessoa compra osso Porque está com fome Está passando fome Banha também Restos da gordura Banha não Mas restos de osso Com gordura É porque a pessoa Está passando fome Isso tira a dignidade dela Porque Ela com certeza Gostaria de estar Comprando Um bife Para o filho Fazer um arroz Feijão Bife Ovo Uma farofinha Não dá Simplesmente Essas pessoas São excluídas Das coisas Mais básicas Que é a alimentação É o bom sono É as necessidades físicas Garantidas Deixa eu ver Quanto de bateria Que eu estou Rapidinho Estou com 3% Deixa eu botar na carga Se não Já teve uma aula Que eu estava tendo Que fazer gambiarra E acabou a bateria E perdemos vários minutos Por isso Por isso Pode enquanto eu volto Para carregar Ler o que falaram Sim O Savon complementou aqui Sobre A questão Da intolerância religiosa Que nos cultos E nas missas Adoram falar em amor Mas a macumba É para chutar E aí ele colocou aqui Uma coisa bem importante O cara aí no poder É um surto coletivo O país não está sendo Governado por ninguém Então Olha Eu vou dizer uma coisa Savon Na verdade Eu não penso Que o país não está sendo Governado por ninguém Eu penso Na verdade Que esse cara Ele representa Um grupo Uma força política Que é conservador E é um projeto De país As cortinas de fumaça Então enquanto a gente Claro Não é perder tempo Xingar o cara Porque tem que ser xingado mesmo Não posso nem falar O que eu penso aqui direito Porque está gravado Eu posso até ser presa Mas enfim Eu acho que esse cara Ele na verdade Ele representa Nesse conceito De maioria Minoria Das forças políticas Ele representa Essa maioria De força política Quando você pega As bancadas No congresso Você tem mais de Cem pedidos De impeachment Essa palhaçada De ontem Anteontem Dos precatórios E da entrega De verbas De relatoria E etc Então na verdade Você tem um grupo Político Você tem uma força Política Que lá em 2016 Colocou esse cara No poder É um projeto Que já vem sendo feito E que se consolida No golpe No golpe de 2016 E vai se consolidando Com esse cara No poder Acontece que esse cara Acho que é absurdo Absurdo Até para os conservadores Mas eu acho que a gente Tem que ficar muito atento Porque é o seguinte Esse grupo Essa força política Que sustenta esse cara Vai pôr outro na jogada Vai pôr outro na jogada E aí assim É aquela coisa Da gente pensar assim É indigno comer osso Mas o quanto Que é mais indigno ainda Ter pessoas que vendem Esses ossos Que eram doados Sim Certo Então eu acho que a gente Precisa pensar isso E aí eu queria Sobre um ponto para pensar Que eu acho importante Que assim Eu acho que a nossa democracia Ela tem milhares de problemas Mas eu Priscila Eu ainda entendo Que a democracia Ainda É a melhor forma É o melhor regime político Porque é aquele Que a gente consegue mexer Sim Então A democracia É É um tema muito complexo Eu quis trazer Só a democracia E minorias sociais E E qual o papel Como as minorias se portam Sabe E trazer isso Para o debate Mas A democracia Realmente É uma coisa Muito difícil De se conversar Que Realmente É um consenso Meio que mundial Sabe Que Até agora É como a gente tem Para fazer as coisas De uma maneira Boa Porque Diferente de regimes antigos Como autoritaria Sub-seleitarismo E afim No estado democrático Tem pesos e contrapesos Sabe Existem poderes Que regulam uns aos outros Existem Formas de intervir Quando Coisas que parecem absurdas São feitas O problema O problema é que Essas formas de intervenção Vão ser diferentes Sabe Um grande empresário Vai ter mais Mais formas de intervir Do que a gente E daí É aí que entra Também Uma coisa Da democracia Para quem Se É para ter Igualdade Entre a gente Um empresário Por ele ter mais dinheiro Ele Vai ter mais Formas De manipular O poder De Exercer Seu poder Então não é bem Bem exatamente Democracia Já tirou Essa coisa Da igualdade Só que Assim Mesmo Tendo essa diferença Entre Eu Um empresário E um indigente Ainda assim Existem pesos e contrapesos Que De certa maneira Se regulam E por isso A democracia Não é de tudo a ruim Não é só porque O Estado Não promove O que ele tem Que promover Integralmente Que ele tem Que ser abolido Porque provavelmente Essas coisas ruins Só iam se intensificar Sabe O Estado É para A mãe Dar parcialmente Essas coisas ruins E promove Parcialmente Sabe Principalmente Nos governos FHC e Lula Houveram muitos Programas sociais Que Visaram Completar Ou completar Não Mas Fazer esses objetivos De uma sociedade Mais justa Solidária Por exemplo O Bolsa Família É um programa econômico E ele tem A gente pensa Que o Bolsa Família É uma coisa Distributivista E de esquerda E tal Mas ele tem Uma base intelectual Liberal Se você pegar Realmente Uma galera Desde o Adam Smith Até a galera Mais neoliberal Possível Eles defendem Programas Como o Bolsa Família Que aumentam A liberdade individual Do Do indivíduo Mas a coisa É que Eu Por que que eu falei Ah tá O Estado Ele não é Algo Completamente Terrível Por mais que Em muitas vezes Ele Ele não Cumpra Seu papel Eu gosto De usar Uma forma De um Cadê Vocês conhecem O Leviathan? Resposta Resposta Alguém teve Resposta Alvão colocou Sim E ama Legal Legal Alguém mais? Alguém mais? Quero Quero mais Resposta Agradeço Do savão Mas quero Mais Resposta O Leviathan Do Hobbes É Isso aí O Leviathan Ele é Um Isso foi só Em ciência política Na faculdade Que eu estudei E eu acho Muito legal Eu nunca tinha visto O Leviathan Ele é formado De pessoinhas Sabe É o Estado Formado de pessoinhas Aqui tá O poder da espada Que é A execução Da justiça Que tá O poder da justiça Que tá Nas mãos do Estado Que é composto De pessoinhas E que são Os grupos E aqui é o governo Centralizado Numa figura Ou do representante Ou do moleque Por que que eu falei Ah tá Eu gosto dessa imagem Porque eu penso No Leviathan Eu também penso Num Octopus Que é um Um polvo Só que É meio anêmico Sabe Tem um Umas Escamas Que São muito fortes São marumbas Sabe E as outras Estão definindo Assim São só um pedacinho Então eu penso No 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 Estado Brasileiro Como um Leviathan Sof Capenga Anêmico Manco Que Em alguns Lados Ele pesa a mão Sabe E ele Realmente Exerce A gente tem Um Estado Muito punitivo Sabe Tem muita gente Na prisão E nisso O Estado Ele tem a mão Muito forte O braço Muito forte Em outras coisas Nas garantias Contra a fome Contra a pobreza A favor da moradia Tem um Sobre assim Ó Pituquinho Assim E Voltamos Pra 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 questão A A construção Do Estado Tem como esses Objetivos O artigo 3 Lembrem desse artigo Quando vocês forem Estudem um pouco Esse artigo Não é uma coisa difícil Por mais que a gente pense Cara A constituição Deve ser Difícil de ler Artigo 3 Mas simplesmente Não é Começa Falando Que todo o poder Emana do povo E que Aqui Constitui os objetivos Esses Princípios fundamentais Aqui São bastante importantes Que Você vai conseguir Dissertar Sobre várias coisas Com base Nesses princípios Aqui Na sua redação Enfim Esses são Os objetivos E não são Concretamente Aplicados Nossa aula vai até Quanto? Cinco ou cinquenta Pris? Cinquenta Temos mais Cinquenta Ok É E As minorias Fazem parte Inclusive Numericamente Majoritariamente Do nosso Estado Que elas Estão deixadas De lado Tem Literalmente Milhões de pessoas Passando fome Milhões de pessoas Com um índice De Escolarização Muito baixo Realmente A gente vai ver Nossas notas Em PISA Em Eu esqueci o nome Do outro exame Mas assim E é tudo Muito ruim A gente sempre está Nas últimas colocações E é o Estado Que não está Exercendo Sua função De Estado Que é para garantir Essas coisas Não é para nada Mais Não é para nada A gente pensa No Estado Fazendo estrada Cobrando imposto Mas ele só faz estrada Cobra imposto Faz hospital O Estado Não tem que fazer Essas coisas Por si Não está escrito Fazer hospitais Por ano Mas tem que Garantir saúde A saúde Se garante Através de hospitais E O bem-estar Se garante Através de hospitais A Erradicação Da pobreza E da marginalização Também Através de distribuição De renda Hospitais Afins A coisa Eu Não gostaria De encerrar No final da aula Eu quero ouvir De preferência Por áudio Comentários Dos alunos Sobre o tema E como vocês Aplicariam isso Numa redação Inclusive Enquanto Alguém procura Procura coragem Para falar Eu vou procurar Um tema aleatório De redação E vamos aplicar Parcialmente Esse artigo 1, 2 e 3 1 e 3 Tema de redação E nem Temas Eu quero ouvir Alguém falando Pelo amor de Jesus Se tivesse no presencial Eu ia chegar Eu ia botar a cara Do lado Falando Vamos falar Vamos falar Vamos falar aí Mas não dá Não estamos no presencial Por favor Alguém Comente Tipo No assunto Pandemia Como que você Exerceria Essa questão Das minorias Do desbalanço De força Entre minorias E maiorias sociais E como você faria Isso Numa redação Sobre pandemia Racismo É evidente E desigualdade social É evidente Mas preconceito Linguístico Por exemplo Dá para colocar aí Família contemporânea Também dá para colocar aí Crise mundial Dá para colocar aí Que afeta mais uns Do que outros E o Estado Tem que Ajustar esses efeitos Esses balanços E contrabalanços Política brasileira Também Dá para falar Pobreza no Brasil Nossa Dá para falar Absolutamente Sobre todos esses sistemas E são temas Muito diferentes Entre si Sistema público Sistema educacional Pandemia É tudo muito diferente Mas tudo consegue Se basear Nesses artigos Da constituição 1, 2, 3 e 4 Artigos Artigo 3 Da constituição federal Aqui ó Soberania Cidadania Dignidade Valores Sociais Pluralismo Político Objetivos E As regências Do estado Para fazer isso E artigo 5 Também Que todos são iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer natureza E existem distinções De várias naturezas Até perante a lei Não a constituição Mas leis estaduais Você vai ver Que alguns grupos São beneficiados No instrumento de outros E é isso Aqui a gente Comentou uma coisa Acho que era para falar No sentido De que na pandemia Tudo se intensificou A fome por exemplo Cara Tanta gente Desistiu Simplesmente Porque Não tinha Estrutura Tanto Estrutura física Como um computador Para ver as aulas Estrutura familiar Um quarto Recentemente Só que eu consegui Um lugar para Sentar E Dar aula As aulas do ano passado A Prilembra Eu dei Uma Cada uma num fundo Uma eu dei no chão Porque Porque era onde dava Sabe E Eu até tenho uma É Ajudar a família Principalmente isso As pessoas perderam Os empregos E Nossa O tanto de coisa Que dá para falar Com esses artigos Um Um Três E cinco Esses ímpares É Livre expressão Da atividade Intelectual A gente vê Jornalistas sendo reprimidos Por Por Falarem Invioláveis A intimidade Vida privada A honra A imagem Da pessoa A gente vê Com Esse problema Da invasão De dados Que Ó Dá para falar Sobre muita coisa Muita coisa Vocês podem Pegar qualquer tema Para estudar Bota o artigo Um Três Três Cinco Do lado E Dá Claro que Você não vai Fazer isso No Enem Só que Para você Treinar Tu Vai conseguir Treinar Muito bem E tu vai Ver que Sempre são as Minorias Que vão Ser mais Afetadas Homens e Mulheres São iguais Em direitos E obrigações Mas as Mulheres Vão ser mais Afetadas Na coisa Nos tópicos Da vida Nas opressões É assegurada A prestação De assistência Religiosa Mas você vai Ver que Algumas religiões São mais Oprimidas Em determinado De outras E tem Menos Assistência E Elas São minorias Você Vai ver Tudo Da constituição Vai pensar Quem É prejudicado A quem Isso não serve E você vai Ver que É batata Alguém Vai estar Sendo menos Servido Alguém Vai estar Até perdendo E outra Pessoa Ou vai estar Ganhando Ou vai estar Em uma posição De maior Força Sobre a Pandemia Eu colocaria Ensaios Sobre a Cegueira Saramago Como eixo Logo em sequência A constituição Contrapondo A forma Que ela foi Usada De maneira Rúne Aumentando Assim Os casos De pobreza Perfeito Perfeito Eu particularmente Não conheço Eu já ouvi Falar dessa obra Mas eu não conheço Os pontos principais Do ensaio Sobre a cegueira Sobre a cegueira Mas enfim O tema dessa aula Foi abordar A democracia As bases Que a gente Tecnicamente é igual Na constituição Onde está escrito Que a gente é igual E destrinchar Todos os pontos O quanto possível Que a gente não é igual Na prática A gente pode Destrinar Mas na prática Não é E como Essa questão Afeta as minorias Sociais Então Essa aula Era para ser mais Filosofia Filosofia Falar Ah é porque O Aristóteles É porque O Platão É porque Grécia É porque Depois Atenas Roma Etc Mas eu quis Trazer Combinei Com os professores De trazer mais Essa abordagem Das minorias E eu saí Um pouco Do foco Para ter Para as Para as Questões E voltei O meu foco Para a redação E mesmo Para vocês Ficarem pensando Nisso Pensando no banho Tipo Putz É Eu não Consegui Fazer tal coisa Eu não consegui Ser atendido Me violar Um direito É Uma pessoa Rica Ela vai ter Mais direito Em relação a mim Então isso É contra a constituição E tudo Que você for pensar A esse respeito Você vai Você vai ficar doido Pensando E vai ser muito bom Para você escrever Na redação E é sobre isso A aula de hoje Eu gostaria Alguma dúvida Algum comentário Eu peço perdão Inclusive Que ela Não teve Slides certinho Eu tive que procurar Slides Que eu separei E tal Mas eu espero Que tenha sido Produtiva a aula Que vocês Pelo menos Tenham Tenha Implantado Uma sementinha E vocês pensaram Isso Ué Até baixou a pressão Tanto que eu falei É aberto Para perguntas Sugestões Comentários Sem dúvidas Aqui Então Dá para parar A gravação Porque está gravando A gravação Obrigado.